Agora nós vamos começar um novo projeto no After Effects a partir de um vídeo Está aqui o vídeo Ele já está com áudio, eu vou desligar o áudio dele Porque eu vou trabalhar basicamente com imagem agora Então vamos colocar aqui na resolução total, Full E vamos para a aba Tracker E vamos colocar ele para fazer o track da câmera Parece que isso aqui vai demorar uns 20 minutos, deixou salvar Ele acabou e agora já tem o traqueamento 3D Então para ficar mais leve nós vamos colocar a resolução em 1 quarto Agora nós vamos ver onde a gente vai colocar o nosso objeto Eu vou chegar no último ponto Que dá para ver Aqui já escurece E vamos então lá no Google Earth Aqui no Google Earth eu vou naquela pasta do voo que eu planejei Vou para o último ponto Esta é a vista que eu tenho É mais ou menos, olha Tem aqui este morro, vamos comparar Tem a ilha aqui, este morro aqui É mais ou menos a mesma coisa É, na verdade ele acaba aqui E para o lado de lá Tem este morro aqui, vamos ver Que é este morro aqui Então nós vamos tentar achar Um local Aqui no meio Que é mais ou menos o meio da tela Porque este objeto está centralizado mais ou menos no meio da tela Entre este morro e estes dois prédios aqui Vamos ver Estes dois prédios e este morro O meio da tela é aqui Eu vou colocar uma letrinha Então ele é mais ou menos nessa linha aqui Tá O que nós vamos fazer Vamos clicar aqui no vídeo No câmera Aí ele vai aparecer os pontos E eu vou achar um ponto Mais ou menos aqui Vamos ampliar esta vista Para 50% Até colocar ele em full Agora temos que achar Ou podemos pegar vários aqui Opa, aqui, 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 aqui Pronto, peguei vários Aí eu vou Set Ground Plane and Origin Create Solid and Camera Vou clicar nesse Eu vou fazer uns giros aqui Para ele ficar do jeito que eu quero Primeiro eu quero colocar Esta seta verde para trás Vamos lá Mas isso eu também queria fazer Isso Eu quero ele aqui assim Que aí a seta verde está apontando para o fundo Então eu vou Renomear esse sólido aqui Como Ground Ele tem que ter esse nome Essa letra O aqui eu posso desligar Porque eu não vou precisar mais dela Vou selecionar a câmera e o Ground Aí eu vou aqui Em File, Scripts E rodar esse Normalize Track Que vocês acham na internet Aí isso é importante Para ele dar uma acertada em tudo Aí eu clico aqui nesse primeiro botão Aqui Normalizou E ele criou aqui uma Original Base Então tá Vamos dar uma olhada aqui Vamos voltar para quarto Vamos Por ele para rodar Aqui Vamos ver o que acontece É, o objeto Esse Ficou bem bacaninha lá Gostei Então tá Vamos parar Tá bom Vamos voltar para cá Aqui Agora eu vou criar Um novo sólido Vou chamar ele de Atomo E vou clicar em cima dele Vou em Effect Video Copilot Element E ele some De novo Agora aqui eu vou em Não, não, nesse Esse aqui é um plugin também Tá Um plugin super poderoso Sim Setup Criar Uma bolinha Diâmetro Vou aumentar Vou deixar ele lá no meio Boa E agora eu vou usar o metal Nossa legal, isso é legal Ok Aí eu venho aqui em grupo 1 Vou criar um grupo De Null Para eu poder mexer nele Eu baixo ela Deu certinho Então vamos fazer o seguinte Vamos vir para cá Zero 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 Pronto X Y Z E aqui no final Eu coloco Dez 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 Vamos ver como é que fica Perfeito Olha Ficou bem legal Essa nuvem Zona Que está aqui Ela está próxima É Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Copia E vai lá para cima E aí Nós vamos fazer Uma máscara Já saiu Já funcionou Aqui eu uso essa opção Feather Para dar um Um degradê Assim Para não ficar uma máscara Muito dura Que apareça a divisão Está vendo Ele fica sutil O negócio E agora Vamos acertando Vamos rodando o vídeo Parando no começo Meio Fim E acertando a posição Da máscara Para que Somente a nuvem Fique na frente Do átomo E dar uma opção Mais realista De que o átomo Esse átomo gigante Está lá para trás E aí E aí Obrigado.